Quanto amor A solidão bateu mais forte no meu peito Não sei se vou dormir direito Mas sei que vou sonhar contigo Eu quero ter você de volta Você faz parte do meu mundo de sinceridade Meu coração agora ficou triste e chora de tanta saudade E meu amor trazer de volta este teu calor Oh, meu amor Você vai me encontrar do jeito que você deixou Pra nunca mais dizer adeus A gente ainda se ama Pra nunca mais dizer adeus Reacender a nossa gana Por tudo que a gente viveu Deu uma chance para o nosso amor Eu choro rios de saudade Sempre a devolver minha felicidade Pra nunca mais Pra nunca mais dizer adeus A gente ainda se ama Pra nunca mais dizer adeus Reacender a nossa gana Por tudo que a gente viveu Deu uma chance para o nosso amor Eu choro rios de saudade Sempre a devolver minha felicidade Quanto amor Quanto amor Faz falta nesse inverno frio Nesse inverno frio A cama fria do meu lado Dois travesseiros nesse quarto Faz lembrar você Nessa noite a solidão Bateu mais forte no meu peito Não sei se vou dormir direito Mas sei que vou sonhar contigo Eu quero ter você de volta Você faz parte do meu mundo De sinceridade Meu coração Agora ficou triste E chora De tanta saudade Oh E meu amor Trazer de volta Esse teu calor Oh meu amor Você vai me encontrar Do jeito que você deixou Pra nunca mais dizer adeus Dizer adeus A gente ainda se ama Pra nunca mais dizer adeus Reacender a nossa grana A nossa grana Que a gente viveu Que a gente viveu A nossa grana Eu choro rios de saudade Sempre a devolver Minha felicidade Pra nunca mais Pra nunca mais dizer adeus A gente ainda se ama A gente ainda se ama Pra nunca mais dizer adeus A gente ainda se ama Reacender a nossa grana Então o que a gente viveu 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 Eu choro rios de saudade Sempre a devolver Minha felicidade Com todos jesculpa Amém 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 Obrigado.